Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcos Ulfhart aqui no canal do Zang. Então na última parte nós estávamos aqui atacando o Teclas e todo mundo aqui da Lustre de novo, né? Que eu tenho que resolver essa treta aqui, então eu vou chamar o Teclas em vassalos. Então eu vou começar pegando esse gurate dourado aqui e depois eu passo pra ele, porque eu quero transformar ele em vassalos na gredilha tartaruga. Que aí pelo menos ele consegue montar um exército depois. Vou ocupar pra depois chegar pra ele. A dor de obsidiana, a mera essência de um gênio confinado a obsidiana negra é suficiente para enfraquecer e feitizar os inimigos. Ok, Kalara speed level, coloca... Para a ordem pública, que o resto eu já coloquei tudo. E o Hurtwig também subiu. Me perguntaram se não tinha mudado nada na história da Kalara, mas tem quase três vezes que eu já li. Sim, eu já li essa parte aqui. Eu tinha perguntado se não tinha mudado nada na história da Kalara, mas eu tinha lido essa parte aqui já. Ou não. Na dúvida. Não, acho que eu não. Deixa eu ler então, vai na dúvida. Eu abordei Kalara na noite passada, uma conversa de caçador para a caçadora, e insisti que ela desistisse dessa missão infrutífera. Ela surpreendentemente concordou comigo e apenas implorou que eu a ajudasse como uma última tarefa. Eu aceitei com a condição de que ela não escondesse nada. Kalara revelou que ela foi uma princesa de Idgoth, em alto reino de Ateoloren. O amado dela, Atherin, era um cavaleiro selvagem de Kernels, a guarda pessoal do rei de Ateoloren. Atherin infringiu o juramento de cortar todos os laços mundanos ao persistir no relacionamento com Kalara, e chegou a revelar os segredos excelsos da Ordem a ela. Por vingança, Kernels transformou Atherin em um poderoso servo e cruelmente levou Kalara a caçá-lo. Kalara descobriu a verdadeira natureza do servo e mais tarde compreendeu o destino amaldiçoado de Atherin, reencarnar como uma fera. Ela recentemente recebeu, em sonhos, a visita da deusa Isha, a mãe da raça élfica e consorte do próprio Kernels. Ela apontou que se tratava de um privilégio grandioso, uma vez que Isha não tinha permissão para ter contato com seus filhos mundanos. A deusa ofereceu a Kalara uma outra forma de libertar a alma do seu amado. Em vez de dar prosseguimento à obliteração, ela deveria produzir uma demonstração secular de amor e construir um altar às margens do Mítico Lago Esmeralda de Itza. Pronto, então agora se eu não tinha lido, está lido. Ahn... Itza, dá para deixar o seu level 5, mas eu acho que não precisa. Como é que está a situação de ordem pública das minhas províncias? Seva Proibida está descendo... Aqui também, mas tem bastante ordem pública... Até dá para deixar a cidade level 5 aí. Espinha de Sotec. Posso até cobrar tributo aqui já. Está tendo rebelião do mesmo jeito. Aqui eu estou melhorando. Aqui está caindo também, mas a cidade está melhorando. Aqui também está. Oxi. O oxi dá para melhorar esse negócio aqui da infantaria. Aqui não dá para fazer nada. Está melhorando a cidade aqui também. E aqui só dá para eu deixar uma muralha. Que já ajuda. E aí eu acho que vou começar a atacar o Terrarwin nessa parte. Não sei. Mesmo com os anônios. Na verdade eu acho que vou esperar mesmo eu ter que chamar o Tekras em vassalo. Então pode continuar acampado aí para você ganhar reposição. É, eles estão com essas cidades aqui também. Conseguiram pegar bastante cidade. Eu nunca vi o Terrarwin sobreviver tanto na campanha, para falar a verdade. Então hoje a gente vai continuar a história da guerra contra o caos, né? Então se eu acertar de onde a gente parou. Os imperiais conseguiram derrotar retumbandamente as tropas das hordas enviadas contra eles com o apoio mágico de Teklas. Mas as forças do caos eram grandes demais para serem destruídas compulsivamente e acabaram se remanejando e conseguindo empurrar o exército imperial para a defensiva, mantendo-o afastado do alívio da cidade. O mago supremo élfico Irtli foi morto por um guardião de segredos. Nas muralhas da cidade, a batalha entre as forças do caos e o exército de alívio imperial foi vista pelos defensores Crislevitas. 300 anões irromperam dos portões da cidade na tentativa de alcançar as forças de socorro imperiais, mas foram derrotados. Apenas metade dos anões retomou a belíssima capital Crislevita, quando parecia que toda a esperança estava perdida para os defensores da cidade. Observando o inimigo subitamente rompido pelo aparecimento dos reforços imperiais, Magnus estimulou os seus homens a um último esforço hercúlico para aliviar a cidade. Vendo que as forças da Orne haviam ganhado força, os portões de Crislevitas foram abertos e os Crislevitas e seus aliados anões se espalharam para atacar o exército do caos de outro flanco. Presos entre três ofensivas separadas por todos os lados. Presos entre três ofensivas, na verdade. As forças do caos perderam toda a disciplina, moendo com uma massa a ser cortada onde estavam. Enquanto Magnus se preparava para... Opa! Acho que cortou o final, então... Moendo com uma massa a ser cortada onde estavam. Só para caso tem a... Cortada aí é o que eu estava lendo. Tá... Tecnologia pesquisada. Professores das guildas. As mentes mais poderosas do velho mundo se congregam nas instituições do império para compartilhar a sabedoria e os conhecimentos mais eficientes. Autoritário, eu sou a lei. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Hostilidade está antecipada. Um meia-meio, hein? Hum... Meia-meio, hein? Tá, eu sempre tenho medo de dar resolução automática e o jogo desejo me matar, quando está no meia-meio, mas... Que bom que não foi o caso. Ahn... Na ciência da eternidade pode botar uma muralha aqui. Vamos transformar o Tecno em vassal agora, como eu falei, né? Dezenove pessoas na guarnição. Uma guarnição bem chatinha, para falar a verdade. Mas... Todo mundo é arqueiro, então tá tranquilo. Já vou lutar isso aqui, aguenta aí. Subatum. Eu só quero colocar muralha em tudo, porque quando eu declaro guerra nos anões, eles vão querer vir para cima de mim, com tudo pelo subterrâneo aqui, né? Então... Não vai ser nem a pouco legal, se a gente não estiver preparado. Hum... Espingardeiros da guarnição? É melhor que pistoleiro. Tá, vamos atacar eles aqui agora. E aí, quando eu tirar o Marcos daqui, a gente vai atacar por cima aqui o Tei Hauin, e o Rosuto do Exército por baixo. Vamos lá. Ok, vamos atacar aqui das laterais, né? Para a gente evitar aí os 300 arqueiros que vão atirar na gente. Porque vai ter muitos arqueiros. Os caçadores podem ficar aqui também, porque eles vão brincar de... Briga de arqueiro aí com os arqueiros deles. Meu canhão, vou deixar ele aqui para tentar derrubar as torres. Infantaria, espera aqui. Vocês, heróis que não têm review de vanguarda, espera aqui. Ok, Marcos e Kalara, podem subir aqui. Vocês três vêm para cá. Deixa eu só tirar o modo escaramuco de vocês. Perfeito. Agora... Quero vocês atirando aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos ver quem tem os melhores arqueiros aqui. Nossa, arregaçaram os arqueiros de armadura leve aqui. Ai, canhão, pode mirar na torre, que eu esqueci de mandar. Não persiga ninguém, caso algum deles corra. É, acho que o Império ganhou umas aulas com os elfos aí. Foi muito treinamento de lutar contra os elfos, pegaram a experiência de arque e flecha deles. Vamos botar essa galera que está aqui embaixo para correr agora, porque eles estão atirando a gente. Pode subir aqui também, não precisa usar muita parada para subir. Por que vocês não estão atirando por cima dessa galera aqui? Especialmente! É isso que eu quero. É só arrumar uma formação de vocês aqui que está meio torta. Para vocês atirarem melhor. Agora sim. Estou destruindo a torre aqui e acabou essa gracinha dela ficar atirando na gente. Estou destruída. Agora vamos destruir o muro para a cavalaria entrar. Aqui ele só tem arqueiro mesmo. Vamos pegar essa galera ali ó. Esse nobre que está aqui tentando lutar sozinho contra todos os heróis. Morreu. O Paladino deu um golpe decisivo ali que fez ele voar para trás. Para o farras. Agora calma lá, vamos subir aqui. Qual viragem que eu mandei ele bater? Ele errou todos os tios até agora. Meu garoto Marezes! O detecimento hasn't, já mudou. A espalda está aburrida! Sim! É, eu acho que é melhor esquecer essa ideia de subir aí, viu? Até eles conseguirem subir, eu tinha tomado muitos tiros de flecha. Companhia do Mario aqui, vamos pegar eles. Ahn, vamos usar essa bagaça aqui, que ainda não usei nenhuma vez, para derrubar quem? Parece uma boa, eles aglomeraram um monte de gente aqui. Tá, limpou ali o grupo. Agora, vira aqui. Aí, talvez já tinha subido uma galera aqui na... Na muralha tá ferrada, porque eles têm essa magia do... A magia não, tem essa... Nossas setas garrague aí. Dá muito dano. Derruba essa maga aqui. Estamos próximos da vitória, também, com todos os heróis. Ahn, Hartwig, cura essa galera aqui. Vamos usar uma rede para a galera não correr enquanto a gente bate neles. Eu vou tirar vocês daqui, mesmo vocês tendo munição ainda, que tá perigoso. Vai perder muita vida. Quantos por cento? Quarenta? Tem um mago aqui ainda? Tem um mago aqui ainda? Ó, derruba esse general deles aqui. Puxa o negócio para ele não fugir. Aí, agora ele morre. Tem três general aqui para a gente bater, se não me engano. Ficou preso, tomou, meu querido. É, mas é aquele que vai morrer. Eu não consigo posicionar eles antes deles ficarem jogando infantal em cima de mim. Eu não quero subir montantes ali, porque eu mais só sei recrutar esses arqueiros aqui do que os montantes. Também nem precisa, porque só tem arqueiro. Descansa! Toma cara! Deve ter aqueles negócios de novo para soltar já, né? Vamos meter aqui nesses leões brancos da Krasse agora. Estão aqui paradinho, ao invés de estar lá ajudando na muralha. Perdi a metade da vida. Esse arqueiro tem a minha muralha. Correu. Quanto por cento? Oitenta? Noventa e dois. Cavalaria. Apostas. Tira a queima-roupa deles, Marcos. Tira a queima-roupa de arqueira aqui. Nem pediu para eu subir, mas beleza, já está aqui, então vai. Mata essa maga aí. Quebrou? Quebrou. A nossa resolução está falhando. Desculpa. Está chegando agora. Toda esperança está chegando. Vamos! Era para vocês darem uma investida épica nessa galera aqui, arruma a função aí, pelo amor. Agora sim, investida épica. O que você vai fazer agora que eu entro na cavalaria aqui? Eu adoro cavalarias de grifos assim, desde que eu assisti as Cruzes de Narnia. Muito legal, velho. É isso, Teclas, você é meu vassalo agora. Ok, então Teclas, me sirva. Fica quebrando essa aliança de anos que a gente tem aí, mano. Tá, o Zigurati dourado, vou pegar para ele também. Só peguei mesmo para conseguir que eu chamasse ele em vassalo. Cadê a ordem do mestre dos feitiços? E Zigurati... é dourado, né? Não é da aurora. Espero que tenha colocado certo. É, beleza. Parcus, vou fazer. Agora a gente vai lá para... Bater aqui nos anões e quem mais estiver no caminho. Começando pelos anões aqui, porque é o que está mais perto para eles, né? Eu vou ser aqui, eu vou até tirar você, mas... Aqui, porque se eles declararem guerra, você está no meio de dois exércitos, aí vai dar muito ruim. E fora que um exército deles ali está só dinossauros, né? Então... A nação chama! Não vou nem colocar em marcha para ele conseguir fugir de qualquer coisa. Enquanto o Magnum se preparava para liderar outra investida, uma voz o avisou de uma besta em forma humana se aproximando. O culto do Tzotek é declarar guerra no meu passado agora. Isso foi rápido. Pelo menos a gente não vai estar em guerra com os anões. Porque quem declarou guerra foi o... O culto do Tzotek. Ainda bem que eu não entrego em marcha, né? Talvez eu consiga fugir. Talvez eu tenha que lutar com a guarnição também agora. Tá, deu tudo certo. Agora eles estão ferrados. Ah, tá. Uma voz o avisou de uma besta em forma humana se aproximando. Líder e inimigo Azavar Kuu, o escolhido eterno. Desafiaram o campeão de Sigmar ao combate único como um teste de força entre seus respectivos deuses. Depois de um conflito impressionante de grande magnitude, Magnus finalmente triunfou desarmando Kuu e derrubando-o no chão. Depois de remover o capacete, Azavar emitiu a derrota. Dizendo que havia falhado com os deuses do caos e que a luta pertencia a Magnus. Tendo matado Azavar, Magnus tocou seu martelo de ouro e refletiu. Foram seus deuses que falharam com você. Meu deus está sempre comigo. Ao mesmo tempo, as tropas que os levitas e anãs invadiram e envolveram o exército do caos em seus respectivos flancos. Presente em três exércitos, a Horda do Caos foi finalmente destruída, salvando o Velho Mundo de ser escravo do caos. Aurixson e Vasilivic. Pera aí, os anãs agora declararam a guerra também. Só precisava que alguém transformasse em Vassal para declarar a guerra, né? Reconheceram Magnus como um instrumento da derrota do caos. Com Eringrade sendo aliviada e prague nivelada para a reconstrução, o caos foi levado de volta aos seus domínios, como uma ótima peça de limpeza de Magnus. Acabando o turno, pera aí. Pronto para fazer a guerra com os anãs. Então, vamos lá. Agora a gente tem guerra com os anãs, né? Que é porque eles começam a teleportar nas nossas províncias aí. Melhor aqui a guarnição dessa cratera. O negócio vai ficar louco. Pode construir até a estrada aqui também. Sacerdote que subiu de level, coloca aqui. A cidade mais forte que eles têm é essa aqui, caiax e a floresta da noite. O resto tá tranquilo de pegar. Então, vamos se juntar aqui. Sigmar está conosco! Aqui eu posso fazer uma emboscada. Enquanto eu construo as torres de cerco. E não dá porque a gente está sendo vistos. Não, dá até para a gente lutar com o que a gente tem aqui. Só que o construque matou ia ajudar bastante. Mas a gente tem bastante herói também, né? Então, talvez nem precise. Tem morteiro, artilharia de monte aqui também. É, vamos para cima deles aqui já. Matar o Quercetin. Ok, nossos reforços vão vindo do lado direito aqui da cidade deles. Daqui que a gente vai atacar. Para unir as forças. E eu nem queria evento de magia mesmo, então tá tranquilo. Bom, nosso sacerdote vai subir aqui primeiro, né? Aqui eu não vou medir esforços em mandar infantaria. A gente vai mandar todas. Então, vamos dominar a muralha para o nosso exército que está vindo atrás. Poder fazer um estrago. Meus morteiros podem esperar aqui. Luminarca. Eu não sei se você é boa para derrubar torres. Eu acredito que não. Por que eu consigo colocar você aqui? Ué. Você gosta de andar na greminha? Tá, meus arqueiros aqui. Talvez eu nem consiga utilizar eles. Porque está meio difícil aqui a posição para atirar. Tá, todo mundo aqui. Começa. Pausa. E vocês aqui. Vocês aqui. Um montante aqui. Vocês quatro aqui. Meus morteiros. Vamos virar na guarda do templo deles. Que é a coisa mais forte que eles têm aqui. Opa, tem uns escolhidos de soteca aqui também. Esses malandos aqui. É tipo uma guarda do templo, só que de saúrios de crista vermelha. Que é de mod, obviamente, né. Porque a DLC não adicionou quase nenhuma unidade. E é muito triste isso. Tô falando que ela consegue atirar na toa, hein. Vamos ver se é boa, né. Eu adoro o barulho da Luminar carregando, velho. Deu 20% de dano na bagaça. Eu vou falar para derrubar o muro aqui, velho. Vem todos vocês para cá. Até que a vapor vem aqui. Bateria de foguetes. Pode tentar derrubar essa torre aqui. Por que eles vão... Ah, eles estão com o ritual lá dos Jedus. Ainda bem que eles não são tão fortes. É melhor vocês nem colocar a escada aí, gente. Porque essa muralha vai cair. Tem que ter uma porta chegando aqui para dar uma força. Para toda a minha galera de projetos aqui. Quero vocês após aqui para atirar e que vocês conseguirem. Quando a muralha cair. Mais um tirambaço neles aqui. Cadê? Pode ser que você guarda o tempo aqui agora. Agora caiu. Um inimigo! Não se pegue! Um brilhante! Toa inimiga caiu. Atirando na outra aqui agora. Na verdade nessa aqui. Quero conquistar essa parte da muralha para colocar meus espingardeiros aqui em cima. Espeia-se! Usando posição! Eu imagino que a gente ainda tem umas batalhas tão boas como essas aqui Meio que no final da campanha Quando a gente ia pegar essa batalha final Segura a emoção aí que vocês estão atirando na muralha, não vou atirar em ninguém. Envocaram mais um aqui, Gelidus. Tentando pegar minha Luminarca. A Luminarca pode bater no portão agora. Vou jogar aqui um Rebanho da Perdição. Perfeito, esperem aqui. Quero Espingardeiros na muralha. Também estou tomando um Rebanho da Perdição, porque eles têm um Mago aqui. Já que eles têm um Mago aqui, vamos subir você. Você pode vir... Ah, você não aguenta brigar com ele não. Vamos esperar um pouquinho. Vou invocar a Manticore aqui. Acho que invoca, embora esteja com 40 unidades. Ah não, estou com 19, então dá para invocar. O exército estava com 19. Vamos lá pegar aquele sacerdote calando das feras. O portão caiu. Tem uma galera aqui para fechar o portão. Tem uma galera aqui para fechar o portão. Tem uma galera aqui para fechar o portão. Vamos ali pegar aquele veterano marcado Saur agora. Meus Morteiros podem atirar nessa Guarda do Templo aqui agora. E nessa galera aqui. Bateria de Foguetes, acabou a munição. Caçadores. Eu preciso que vocês derrubem os dinossauros aqui. Eles têm com o doente antigo, por exemplo. Já foi um grupo de Larbadeiros ali para cima. Vamos ajudar então. Vamos lá! Sim, General! Sim, General! Sim, General! Quase! Merch! Huntsman! Tira! 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 Vamos! Nós vamos! War! Grande Sorda! Sigma! Aenca! Aenca! O R loudly está aqui no meio para dar uma força. Dê o Salista e o Cogodão estiver ali também. Vou mandar o General Caçador atirar nele. Vamos lá gente! Flecha no Cidadão aí. Aenca contra o cidadão! E agora vamos fazer mais um afronte de ataque aqui na frente... pelo portão. Horação de batalha para todo mundo aí, cadê meu mago das feras? Rebando a perdição Os canhões aqui Cavalarias, podem vir Cavalarias, venha aqui batendo esses guerreiros sauros de soteco, senão eles não vão fugir Caiu os segundões deles? Não, está aqui ainda Mas os caçadores estão aí atirando eles Tentando, mas aqui o bicho está dentro da muralha Bônus para todo mundo aí que está lutando Entregamos aqui, vamos pelo portão E aqui eu vou perder essa galera para seguir os sauros aqui Rebenta esse estegodonte aí Você está muito machucado, sai fora, você treina em montante se conseguir Todos vocês agora aqui Menos os pingardeiros que eu quero que eles sejam posicionados aqui para atirar Tentando e atirar Caso eles tentem voltar com alguma unidade aí Tentando posição Tentando e atirar Agora deixa eu tentar atirar vocês aqui Para vocês não morrerem Um bônus de dano de arma, dano perfurante aí para eles Beleza, os pingardeiros estão em posição, deixa eles atirando aí Vamos avançar para o outro lado Tentando e atirar Tentando e atirar Tem uns crocos seguros ali no meio Vocês podem entrar aqui pelo portão também Vocês podem entrar aqui pelo portão também Vamos lá, todo mundo ali vai pegar aqueles crocos seguros que chegaram por trás ali E a vitória Cidade principal aqui do Terramin, pegamos Então a força dele vai começar a ser mitigada agora Uma excelente batalha Gostei Ok, vamos ocupar sede também Especulo de Van Horseman Um pequeno espelho mágico de Van Horseman tem a habilidade de destruir o inimigo com apenas um lampejo de seu reflexo rachado Escamas resplanescentes Tal é o brilho sobre cada escama dessa malha resplanescente que o inimigo não consegue senão se ofuscar Aqui a gente já mete uma muralha E pode colocar um negócio aqui de estrada também Na verdade estrada põe em uma cidade menor Coloca aqui ordem pública Então você perdeu o que aqui? Um espadachinho né Espadachinho é de boa para recrutar Já está disponível E você aqui se perdeu Um outro trophy Não sei o que O que temos aqui? O Girocopter né Vou colocar um Girocopter aqui também Para ver qual é Para ver qual é Coloca Coloca Olha isso aqui Olho de Águia Câmara das Visões Colocar aqui muralha Não é muralha ainda né? Guarnição Certo Então Já mexi os dois aqui Tem um outro exército vindo aqui Após ele está fazendo emboscada aqui para tentar pegar ele Se ele tentar chegar perto Ou atacar essa cidade aqui menorzinha Mas acho bom a gente ficar tranquilo aqui enquanto a gente construir a guarnição Após a derrota da força dos poderes destruidores A força dos poderes destruidores diminuiu lentamente e retornou à força anterior à guerra Mais um eco do Reino do Kaos sempre permaneceria dentro de Praga Embora tenha sido nivelado e subsequentemente reconstruído Os Deuses do Kaos retornaram às terras de disputas e brigas Os deuses do caos Retornaram às eternas disputas e brigas O poder do caos do indivíduo mais uma vez Submerso sob a intensa Opa Mazdamund Tá, isso eu não tava esperando Aonde que o Mazdamund tá, velho Pronto, só faltava essa Ele tá com uma cidade do nada ali, velho Meus vassalos pegaram, meus aliados Não, acho que aquela rebelião lá da Horda Pegou a cidade e me liberou ele Putz, que merda, mano Nossa, cara, que timing Vou ter que voltar lá depois Só vou conseguir bater ele na minha cidade principal Magnus, que ganhou o apelido de piedoso Retornou ao Império como seu maior salvador e guerreiro Desde o próprio Sigmar E foi rapidamente instalado como o novo imperador pelos eleitores Em grande parte por aclamação popular E porque agora comandava a lealdade De um exército muito grande Muito endurecido pela batalha Magnus começou a limpar as terras do Império da mancha do caos e a anarquia de bandidos Péres verdes e homensferas que permaneceram por vários anos após o fim da Grande Guerra A Ordem foi finalmente restaurada em todo o Império e em Kislevi Embora Finobar tenha resistido a ideia Teclas ensinou aos humanos do Império Os princípios de magia como entendidos pelos elfos nobres E os ajudou a fundar as faculdades de magia com o total acordo do Imperador Magnus Pois ficou claro que apesar do preconceito imperial contra os deus de magia E manchados pelo caos A humanidade e o Império precisariam de seu poder para se defender com sucesso das futuras depredações do caos E em último, apesar das tentativas de Tyrion de recuperar a ilha arruinada Os elfos conseguiram ocupar o altar de Kain Tá É esse maldito aqui que liberou ele Cacetadas, mano E meu olhado aqui, velho Ele tá fazendo vários nadas, velho Vários nadas Ele não faz nada Nada, nada, nada Padegão de Warhammer, né O cara não ajuda, velho Nem se pagar, velho Nossa Isso que é aliado Melhorar a guarnição dos picos macu aqui, né Tá difícil Travessia Se der tempo, eu melhoro você Tinha até esquecido aquele malandro ali em cima, velho Esse aqui é o problema, quando você fica muito tempo sem gravar as campanhas de T.V.S. Como eu disse pra vocês já, né Às vezes eu gravo a cada dois dias, que é quando eu tenho tempo E aí às vezes eu esqueço o que eu tô fazendo, mano Porque não dá pra ficar revendo o vídeo todo com o tempo que eu tenho pra gravar Mas, enfim, a gente tenta contornar as situações aí Tá, esse cara ali só tem dinossauros A gente pode até fazer uma emboscada nele Faz o seguinte Você aqui fica perto dele E aí o outro que ataca Pra fazer uma emboscada Conseguiu correr, então não pegou a emboscada A gente tenta de novo, não tem problema Tá, não pegou a emboscada, mas devo matar ele, tá bom Bandeira do grifo A bandeira do grifo era o estandarte pessoal de Magnus O devoto O devoto Um símbolo da coragem e sacrifício do império Que possui efeito oposto ao oscilar na frente dos inimigos Tira a liderança dos inimigos aí em volta Interessante Tá, vamos fazer o surf aqui Deixa construindo aqui uma torre, só pra ajudar Pra não ter que demorar tanto igual da última vez Quebrando a cidade inteira Coloca aqui Você espera aqui perto também Põe presença inspiradora Dá até pra resolver aqui Talvez morra alguém É, morreu um montante e um espadachinho aqui Mas tá tranquilo Destemido Ninguém me pergunta isso aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Estão conseguindo exército aqui, né Estraga planos Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes de clara evidência Mas a força bruta sempre será necessária Escudo de magia Esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana Já contou com diversos donos no passado Tá, coloca aqui agora pra você Deixa eu ver Deixa eu ver De reduzir a manutenção será interessante, né Então coloca aqui Imaculada Repesa corpo a corpo pro herói Aqui também Aterramento Aterramento Com isso daqui Estradas Vamos voltando aqui Se perdeu um espadachinho Um montante, né Um montante Já temos um exército esperando, né Marcos Não é um exército muito grande de anões Talvez eu devesse montar o outro exército com esse malandre aqui então Mas eu não consegui recrutar nada de bom Ah, eu tava com um cerca aqui também, né Despertar É, essa rebelião aqui veio mais forte Tá cheio de guarda-tumba aqui Vai ser tão difícil quanto da outra vez que eu perdi a cidade Mesmo com a cidade estando mais evoluída, aparentemente É, velho Complicado essas rebeliões de vampiros aqui, velho Tem hora que ela vem muito forte Tem hora que ela vem fraca Bom, minha torre tá mais forte também Então quem sabe conseguiu derrubar alguma torre deles Tá, teclas Eu quero que você ataque os anões Talvez eu pegue esses anões de vassal também Já que eles são um antigo aliado Não quero matar eles, né O Imperador Magnus reinou por 65 anos E muitos consideram a sua reinada como um dos períodos mais felizes Da longa história do Império Desde o próprio domínio de Sigmar Uma paz geral reinou em toda a Terra E a reunificação do Império Tocou-se aumento do comércio e prosperidade À medida que o comércio fluía como a água Magnus tomou medidas para aumentar as defesas do Império Contra os poderes negros do caos e seus servos Removendo a antiga proibição imperial de magia E até criando as faculdades imperial de magia Sob a tutela do Elfo nobre e mago teclas O mago mais poderoso do mundo de Warhammer Que havia ajudado o Império pela renda dos elfos de Ultuan Durante a grande guerra contra o caos Uma nova era de vigor intelectual e investigação havia começado para a humanidade Magnus também reconheceu a mudança no equilíbrio de poder imperial Entre a cidade e país Concedendo a Nun o status de cidade-estado E ratificando a reintegração política de Midland e Middenheim Sob o Todbringer Grafes de Middenheim Seus primos distantes Midland von Bildhofen Haviam morrido durante a guerra Mas Magnus não deseja reivindicar a província E negou o direito de seu irmão Em vez disso, seu voto eleitoral foi posto em suspenso Magnus também aderiu à reunificação Ai, que galera chata Esse aqui, mano Quem não está com uma cidade grande? Vou bater em vocês Magnus não desejava reivindicar a província E negou o direito de seu irmão Em vez disso, seu voto eleitoral foi posto em suspenso Magnus também aderiu à reunificação formal de Tala Bihai e Tala Backland Que já havia ocorrido para todos os fins práticos séculos antes Magnus de Nun morreu dormindo em 2369 Depois de Sigmar Por suas grandes obras, devoção ao império e dedicação a Sigmar e seu sonho Um conclave dos eleitores voltou para dar a Magnus o título póstumo de O Piedoso Na próxima parte a gente vai falar sobre a linhagem de Imperadores de Reikland Esse evento aqui pode colocar esse Império Saqueado Os eventos, acho que tem 3 tipos de eventos só E fica repetindo toda hora isso aqui Tá, perde esse recrutamento aqui De boa Severo, perfeito meu senhor, povo respeita semblantes taciturnos Tá, se não tivesse que lutar com esses anões aqui Eu iria atrás do Mazamundi de novo Mas vamos focar aqui Caraca, perdi 2 larva dele Que bom que eu tenho bastante para lutar aqui Mas o que mais que eu perdi aqui Um caçador, né Põe naquela outra batalha Tudo bem que eu tenho 10 Tira esse aqui Porque eu ponho a joia depois Não cobra tributo por enquanto Tá, aqui agora Essas cidades deles aqui Eles estão construindo exército Então, o Teclas ataca aqui, na verdade E aí eu ataco essa daqui O exército está na outra Devasto Time para lutar O que é isso? Violador Esse indivíduo não poupa a vida de ninguém Até usurpar tudo Apenas a morte pode detê-lo Devastou vários povoados Coroa do comando A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade Motivando seus súditos a sentirem a coragem inabalável Tá, o Marcos tem algum negócio para colocar a bandeira aí disponível? Linha de visão Estandarte do aço Ah, eu quero a bandeira do grifo Bem mais legal Vou atirar esse daqui também Pega a bandeira da fúria Que eu quero colocar todos os meus grifos Para ele ficar sinistro na batalha final Linha de visão de campanha Não precisa tanto agora Porque Eu já Meio que sei onde está todo mundo Dos meus inimigos Vamos gastar dinheiro aqui em cima Melhorando Ex-watch vai para o level 4 Portões caídos Level 3 Isso aí Esse maldito Mazda Munge aí E malditos aliados inúteis Bem que podia ter um mod Que deixasse você controlar O exército dos seus aliados Quando você estiver Jogando sozinho Sem ser co-op Já que a máquina é muito boa Para saber o que está fazendo Coloca Ataque corpo a corpo Porque normalmente tem que lutar Em corpo a corpo mesmo Melhorar a estrada aqui Beleza Passa turno de novo Vou ter que defender Essa aqui do despertar Provavelmente vai ser A última batalha De não encerrar o vídeo Então eu espero que eu consiga ganhar Vamos ver né Ok Vamos lá Vai ser uma batalha difícil Deixa eu tirar todo mundo da muralha aqui Para eu posicionar direitinho Tem uma guarda da tumba que não está com Aqui Que aí eu vou conseguir mirar o morteiro só nela Aqui você já tem alcance Já Perfeito Então como as duas estão aqui Vou colocar meu general e o capitão Aqui para brigar Junto de montantes Com apoio de três espadachins Não Vocês tem dano perfurante Vai ser melhor Perfeito Meus espingardeiros Vão ficar protegendo esse portão aqui Vou colocar três larbadeiros aqui para proteger vocês Porque Vai precisar O que mais falta Os espadachins Os espadachins eu posso deixar vocês Vou deixar um aqui dando apoio aqui Vou deixar um aqui para ativar essa torre E outro aqui O que mais falta Um larbadeiro O larbadeiro eu posso deixar você Aqui Vai ficar um larbadeiro protegendo de cada lado Aí eu vou dar de projétil Aí se precisar Depois eu mando alguém descer para os portões Espero que eu não precise Mas só saberemos quando a batalha começar Então vamos lá Que Sigmar nos proteja dessa vez Porque da última vez não deu muito certo Deixa eu só Coordenar aqui o ataque das torres Para ver se consigo derrubar uma torre deles Mas quando eu derrubar o Arid Também seria muito bom E é isso Vamos lá A mira na guarda do atômago Que está lá no fundo Se a torre acertasse o tiro Ia estar muito bom Já também É só tomar bastante dano aqui Dos espingardeiros Porque eles tem dano perfurante Esperamos que a cavalaria derreta Mas o que me preocupa mais São os olhos da cripta Então derruba eles Mesmo que não mate todos Já ajuda Minha torre foi muito visa Que não conseguiu matar ninguém Vamos lá O General Davis vai vir desse lado aqui Então eu quero deixar essa galera Mais pra lá Pra brigar com ele Lá vem os meus espíritos Pousou, bateu O Império endura Bom, vou ter que tirar a galera daqui Porque eles vão alcançar o portão Amontou anelos aí Minha janela ficou presa do outro lado E ferrou Tem que matar esse senhor dos zumbis Aí Não dá nem pra tirar minha cavalaria Pra dar uma força lá fora Porque Eles tem cavalaria Também Os zumbis estão demorando muito Pra morrer Aqui também Tem que matar esse senhor dos zumbis Ok Vamos tentar focar no portão Agora O que que tá subindo aqui O guarda tá tão bom Não dá pra focar no portão Só troca de lugar aqui com eles Vocês também saem daqui Deixa essa galera cuidar O portão quebrou Desce aqui vocês Precisa de alguém atirando nessa vano esfera por cima Pode atirar aqui nessa guarda da esquerda Espero que vocês tenham alcance pra atirar nele direitinho Vocês podem atirar nas costas da guarda da tumba aqui Tá perfeito pra vocês mirarem nela Não precisa chegar muito perto não Pode atirar Aí Isso aqui já era Vocês vão ser Vai lá Perfeito Nossa chance agora de vitória aumentou muito Ainda tem outra vano esfera ali que tá chegando perto Espero matar a primeira antes da que ela chegar Dá uma olhadinha aqui na zona né Já que pra enquanto a batalha tá sob controle Espectros tomam lares aqui com o senhor vampiro deles E aqui no portão Muito tiro rolando Outro casal do Cavalaria aí pode ajudar Aquele grupo ali já vai derreter Vamos posicionar aqui pra atirar Aquele da atmosfera que tá vindo aqui Eu vou atirar por cima nessa guarda da tumba aí se vocês conseguirem Se vocês terem terreno elevado vocês conseguem Aí sim Agora já era a batalha nossa Dessa vez deu Sim estamos próximos da vitória Excelente Cara derreteu Caraca nem acredito Que rebelião forte Guarda da tumba Vansfera Olhos da cripta Dessa vez Sigmar Com certeza nos abençoa Ok Só matar eles Tecnologia pesquisada Arquitetos imperiais Os arquitetos imperiais São excêntricos que sempre tiveram opiniões Digamos Extravagantes Sobre a estética das construções Beleza Bom gente Então isso é essa parte por aqui Na próxima parte continuamos nosso conflito aqui Falta só os anões e o terra win aqui na lustra Que é pra ela ser nossa E aí eu consigo fazer a batalha final Se bem que ainda tem umas damundes lá em cima Que voltou agora né Graças ao Meu magnífico aliado Que não faz nada pra me ajudar Então Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreve no canal Caso você ainda não esteja inscrito Eu vejo vocês na próxima parte Da campanha do Marcos Wolfhart Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou